Uma pessoa mediocrática, uma pessoa retalhante, pessoa capriocárica São pessoas que vieram de nada e hoje não tem pônio também Lucas Produção Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Alisson, cedês, ele é potência, diz Tendo tesão bonito e gostosão Tendo tesão bonito e gostosão Lucas Produção Quero parabenizarmos uma pessoa subjetivamente participada Uma pessoa mediocrática, uma pessoa retalhante, pessoa capriocárica São pessoas que vieram de nada e hoje não tem pônio também São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico com sua humildade Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Tchau, tchau